Fala galerinha, mais ou menos, tudo beleza? Tudo bem, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história da faz de dias do discórdia comigo, não tem nada de mais, apenas a minha opinião de bosta. Minha opinião de bosta do vídeo de hoje, na verdade, é uma opinião, sim. Eu ia falar que não é bem uma opinião, mas é. Mas no vídeo de hoje, eu resolvi fazer um pouco, gravar um vídeo de hoje um pouco mais sério, tentando, assim, me esforçando muito, tentando muito, conseguir falar um pouco mais sério. E geralmente eu falo besteira, idiotice e tal, mas hoje, claro, tem uma vibe de tentar fazer um vídeo sério, até um pouco, diria, um pouco filosófico, um pouco autoanalítico e tal. Autoanalítico, não sei nem se indica essa palavra exatamente, mas enfim, não importa, essa é a questão. E assim, a questão do vídeo é o que? Como ter consciência tranquila? Como tentar viver sempre, ou na maioria do tempo, sempre que possível, melhor que assim, tentar viver sempre que possível, do jeito mais feliz possível, do jeito mais alegre possível, tranquilo possível, para você ser tranquila sempre, sempre. e, tipo, isso causa, como resultado, você dificilmente se torna atingível, vulnerável, digamos assim, a algumas coisas que acontecem no mundo, de negativo, de difícil, de ruim, etc e tal. Mas, porque, vou tentar dar exemplos, tentar ser o mais sucinto possível, diria. Qual que é a vibe de você ter sempre, pelo menos na minha opinião pessoal, qual que é a vibe de você, assim, estar sempre com a consciência tranquila e ficar sempre que possível, a maior parte do tempo feliz, sossegado e praticamente indestrutível quanto essas ofensas que existem em todas as partes, por todos os motivos também, né? Hoje qualquer coisa ofende, então, desculpe se estou ofendendo você ao ficar nesse vídeo, mas, enfim. Qual que é a vibe? É uma coisa simples, aliás, são duas coisas bem simples. A primeira é a questão, assim, chamada educação, moral e caráter. São três coisas diferentes, mas é tudo numa coisa só, sabe? Põe tudo numa sacola, numa gaveta só, enfim. Educação, moral e caráter, ele também pode pôr junto. Isso daí é o quê? Todo mundo nasce com isso, é de graça. Já vem geneticamente embutido na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito, enfim. É de grátis, já nasce com isso, todo mundo nasce com isso. E aí ao longo da vida a gente vai tendo, quem tem oportunidade de ter pais presentes, pais carinhosos, pais que dêem educação, que ajudem a fortalecer o caráter, desenvolver a moral da criança desde pequeno. Não só pais, por pais eu estou dizendo só pai e mãe, porque hoje em dia, né? Tem pai e pai, mãe e mãe, mãe e pai, enfim, tem todo tipo. Mas eu estou dizendo que quem tem adultos ali próximos à criança, que ao ajudar desde cedo, desde a época de criança, que é lá na infância que começa a desenvolver o caráter, a moral aí também, etc e tal, ensinando que é certo, que é errado, que é bom e mal. Mas a lei é isso mesmo, quem não tem a mãe, o pai ou os pais, enfim, quem não tem um adulto ali responsável para ajudar a desenvolver, isso daí ao longo da vida vai acabar desenvolvendo, vai acabar tendo uma certa bússola moral interna, uma parada da consciência mesmo que vai ficar uma forma longa, vai dizer, ó, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Mas se você sabe que é errado, você está fazendo isso porque está desesperado, porque tem que arrumar dinheiro para poder comer, etc e tal. Diversas questões aí, não dá para generalizar nada em tratando de ser humano, falando assim por alto, né, então o que acontece? Quando você recebe, quando você desde pequeno desenvolve, tem uma boa educação, um bom caráter, uma boa moral, etc e tal, você vê que você, quem tem, tem e quem não tem é só por uma questão, x motivos, que não está fazendo, não está agindo de acordo com o conceito de quem tem, de como seria o certo, de como seria o ideal, o que seria melhor fazer, está sempre do lado errado da vida, digamos assim, para ser mais sucinto, né, meu amor? Traga outros detalhes, porque eu falaria que até semana que vem falando, ia ficar um vídeo imenso. Mas aí, o que que rola? E qual que é a parada de você ter essas questões? Não é para fazer tudo bonito para a sociedade, não é, ah, para você dar um modelo da sociedade, para ser um exemplo, para ser seguido, para ser, não, é só por você mesmo. Porque quando você tem isso, caráter, moral ainda, educação, tudo positivo, tudo lá em cima, o que que acontece? Você não causa problemas aos outros, e os outros não causam problemas a você, porque os problemas que os outros podem tentar causar, não vão te atingir, simplesmente. E tipo, você vai ter a tranquilidade, qual que é a tranquilidade da parada? Deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir sossegado, sabendo que não fez nada para prejudicar ninguém. E justamente por isso, por não ter feito nada, para prejudicar ninguém, não tem ninguém querendo se vingar de você. Não tem ninguém querendo prejudicar você gratuitamente. E você sabe o que você fez, o que você pôde, por você, para você ser melhor, para melhorar a sua vida, e tudo o que você fez para ajudar outra pessoa. Então, o que que rola de você ter se eu conseguir ser tranquilo, né? E o que você podia fazer, você fez. E assim, na hora que você for falar alguma coisa, você ter uma consciência tranquila ainda na hora que você está falando. Você está falando aquilo com zero intenção de fazer mal, de prejudicar outra pessoa. Você não tem nenhum motivo negativo para estar falando aquilo. Você não está prejudicando ninguém. Você, assim, não tem intenção nenhuma de estar prejudicando ninguém. Então, você tem consciência tranquila com você mesmo. Eu sei que eu não estou falando isso por mal. Sei que eu não estou falando isso para enganar, para mentir, para manipular, para prejudicar alguém, de qualquer forma que seja. Então, o que que acontece? Você vai só aprendendo coisas boas que você vai fazendo só a sua. E a palavra é uma parada que todo mundo tem também. É de graça. A gente já nasce com o dom de poder falar. A gente só aprende como falar, como manipular a boca para sair as palavras, né? Como juntar as letras para formar as palavras. Mas, a gente já aprende a falar. A gente já nasce falando sozinho, já manipulando as coisas locais sozinho, sem emitir os sons e tal. Só que são sons que não tem nenhuma logra, digamos assim, né? Porque a gente não consegue entender. Mas, ah, todo mundo sabe falar. Todo mundo tem a palavra. E falar é uma coisa muito fácil. Ter animal que fala. Outros animais, né? Outras espécies de animais. Porque nós seres humanos somos uma espécie de animal. Uma espécie de primata. Uma espécie de animal entre todas as outras que existem. E até bichinhos de brinquedos. Brinquedos aí, bonequinhas, papagás e tudo. Falam. Então, se falar é fácil. Falar é fácil. Valorizar a palavra, aí já é outros 500. Aí já é outra história. Como que é o valorizar a palavra? É você cumprir com aquilo que você fala. Eu vou falar, vou, tal dia e tal hora, vou estar em tal lugar para encontrar com você para fazer tal coisa. Chega lá no tal dia, tal hora, tal lugar, enquanto a pessoa faz tal coisa que falou que vai fazer. Isso é valorizar a palavra. É cumprir com aquilo que você falou. Ah, vou te emprestar dinheiro tanto, tal dia. Então, tal dia, tal dinheiro que ela te empresta a pessoa. Ah, vou precisar de uma carona, tal dia, tal hora, tal. Para lá, tal dia, tal. Se você cumprir a sua palavra. Você se aprogramar. Ah, eu sei que amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E estar em tal lugar, tal hora. Então, eu programo todos os dias, todos os dias que eu acordo. Para poder estar em tal lugar, tal hora. Eu falo tal coisa, tal coisa, como combinado. E desde coisas futas. Desde coisas futas até coisas super sérias. Para você manter a palavra em tudo. E deixar claro com as suas palavras as suas intenções. E quando alguém falar qualquer coisa com você. Não é já pré-julgar. Não é já tentar entender a intenção do que aquela pessoa está falando aquilo. É o que? Você tentar entender o que ela está falando. Aí a pessoa fala. Aí você, ah, tá, entendi. Aí você pergunta para o fulano. Então é isso que eu entendi? É isso aqui? Blá, 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 blá. Ah, é o blá, blá, blá. Então, beleza. Então, entendeu? Comunicação. Não é ficar tentando deturpar o que as pessoas falam, tal. E você fazendo essas duas coisas. Isso é uma opinião pessoal em particular. E você mantendo. Você sempre cumprindo a sua palavra. Porque a única coisa que ninguém pode tirar. Que todo mundo tem. Ninguém pode tirar. É justamente a palavra. Aí está o tal da liberdade de expressão. Que existe em todos os países praticamente do globo. Você ter o seu direito de se expressar. E liberdade não é liberdade vírgula desde que. Ou liberdade vírgula porém. Não. Liberdade é liberdade. Ponto final. Não tem exceções. E se é para um, é para todos. É via de mão dupla. Sem exceções. Mas enfim. Então, o que que rola? Você mantendo a sua palavra. Sempre cumprindo com a sua palavra. Sempre na hora que você está falando. Qualquer coisa que seja. Tendo a consciência tranquila. Que não tem intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Você está falando aquilo de boa que você não quer de forma nenhuma julgar, criticar ou prejudicar ninguém. Você está só falando por falar aquilo. Às vezes é uma piada, por exemplo. Não é nenhuma opinião. Porque opinião é uma coisa piada e outra. São coisas bem diferentes. E... Daí tipo... Os compromissos. Você combinou tal lugar, tal pessoa, tal horário, tal dia. Tudo combinado, tudo certinho, fazendo tudo certinho. E isso não é, como ele disse, para agradar. Para impressionar. Para tentar bancar a banca. E dizer, ah, sou cidadão correto. Sou cidadão de bem. Sou o lado certo da lei. Sou exemplo para a sociedade. Nada disso. Isso por você mesmo. Por si próprio. Para você ter a sua consciência tranquila. Para você saber que sua vida é ótima. Que você está feliz. Que você está tranquilo. Você não está criando inimigos. E que você não tem, não quer criar meu inimigo. E que não tem ninguém tentando se vingar de você. Não tem ninguém que vai invadir a sua casa a qualquer hora. Para te prejudicar. Porque você está do lado certo. Você está atraindo as energias boas. Você está atraindo as coisas boas. Você está fazendo tudo para melhorar a sua própria vida. E tudo para melhorar a vida de quem pedir algum tipo de ajuda. Porque quando alguém te pede ajuda e você pode ajudar. Por que não ajudar? Não faz sentido não ajudar. Porque qualquer hora você está precisando de alguém para te ajudar. Então assim. Tá. Eu vim de paz para todos. Fui.